Gente, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez Estou aqui com um amiginho novo aqui do canal, que é o bebezinho, bebezinho troll Bebezinho troll, porque hoje ele tá me ajudando na trollagem, fala aí Oi Júlia, tudo bem? Tudo bem, é o seguinte, tá preparado pra trollagem de hoje? Pode ir parando, pode ir parando, você já deixou o like no vídeo, já se inscreveu no canal Já ativou o sininho das notificações? Ainda não? Então eu vou dar 10 segundos pra você fazer tudo isso, então se prepara, contador na tela Acabou o tempo, e aí, conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber, coloca aí nos comentários se você conseguiu cumprir o desafio E agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo Sim, 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 o que a gente vai trollar hoje? A gente vai trollar o Natan com o super desafio do pause no Minecraft Olha só, eu já tô com o meu controle, você tá com o seu controle aí? Eu tô, eu tô com o meu controle aqui Então é o seguinte, antes da gente começar, eu queria mandar um salve pra três pessoas Então um salve pro Henrique Melo, também um salve pra Júlia Marielle E também um salve pro Caduzinho MB que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá Então corre que o link tá na descrição aí E também esse tá aqui embaixo da minha face Tá preparado? Seguinte, bebezinho, sabe como que a gente vai trollar ele? Como? Como a gente vai trollar o Natan? A gente vai chamar ele aqui pro mundo Como se a gente fosse sobreviver aqui no Minecraft Vamos pegar a badeira Vamos construir uma casa Vamos tentar conseguir comida Só que a gente tem que atrapalhar o Natan Com o nosso controle A gente vai dar pause, aí a gente vai pegar o de dentro dele É, a gente pode quebrar tudo E aí a gente vai trollar ele Ele vai ficar maluco e não vai saber o que tá acontecendo Tá preparado? Tá bom, tô preparado Então vamos lá chamar ele pro mundo, hein? Então vamos lá, né, gente? Vamos começar a sobreviver aqui no Minecraft, né? Que legal, que legal A primeira regra de todas Vamos pegar a madeira Isso mesmo Nossa Vamos lá, vamos lá, gente Vamos pegar a madeira Mas se ficar de noite Se ficar de noite, a gente tem que ter construído nossa casa, né? Ai, meu Deus Então vamos lá, vai Pause Quebrando madeira Pause Oh 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 lá, vamos lá Ele parou Vamos pegar a madeira Vamos pegar a madeira que ele tava pegando Vai Eu gostei desse controle, hein? Agora ele não tem mais madeira Vai, vai pegando tudo Eu tô quebrando aqui Ele não vai entender o que tá acontecendo Ele vai achar que a árvore sumiu da frente dele, bebê Não Por que que tu tá fazendo isso? Calma Calma Não, 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 não Vou tirar aqui Ai, meu Deus Do céu Ela precisa fazer isso Ó, pronto Ai, meu Deus Tá, vou quebrar aqui, então Meu Deus do céu Tá Agora eu quero só ver o que ele vai fazer Tá pronto? Tô, tô, tô É, play, 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 play Cadê a árvore? Que? Gente, vocês viram isso? Tinha uma árvore aqui Eu tava que... Que? Eu tava quebrando Ai, Nath, eu acho que você tá ficando maluco, viu? Eu já tava quebrando a árvore Ela sumiu Tá ficando maluquinho, maluquinho Nath, não tinha nenhuma árvore aí Você tá ficando... É doidão Eu também acho Ai, meu Deus Tá bom, né? Tá certo Tá bom, acho melhor você pegar outra árvore, então Nath Tá bom, né? Já que eu não peguei nenhuma Vamos lá, vai Ai, quebra, quebra, quebra Vamos ver Vem cá, vem cá, bebê Me ajuda aqui Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra tudo Quebra tudo Eu acho que a gente precisa fazer um machado Pra acelerar aqui a nossa produção na trollagem, né? Pera que eu vou fazer um machado, então, pra gente aqui Isso, vai Faz o machado aí Ó, já Essa aqui já foi Mas já fica pras próximas Vai, vai Você que dá Eu vou deixar você fazer as honras, hein? Você dá play Aqui, calma Toma Aê, obrigada Agora Pronto, já tiramos Aham Deixa eu tirar aqui, ó É, tira pra ele não ver que apareceu do nada, né? É, é, é Vai Agora vai 3, 2, 1 Play Quebrou Ah, ah Sumiu Que? Gente, de novo De novo Sumiu Nossa, Natan Você tá maluco, hein? Eu já peguei um monte de madeira Tá acontecendo alguma coisa, gente? Eu juro que tinha uma árvore aqui Eu tentei quebrar e sumiu Ah, Natan Ai, eu acho que você tá maluco Eu vou começar a construir a nossa casa, gente Ó Sim, sim, sim Natan tá ficando maluco Eu já peguei bastante madeira Você pegou bastante, Natan? Me preste a madeira? Eu não consegui pegar muito Ai, meu Deus Eu dou metade pra você Vamos vir aqui, gente Pra gente fazer a nossa casa Gente, mas eu juro As árvores estavam sumindo Ai, Natan Ai, tá claro que não A gente conseguiu pegar Normalmente, ó Tá Pode pegar essas madeiras aqui E aí você constrói, tá bom? Tá bom, vamos lá, vai Vamos fazer uma casa quadradona mesmo, hein? Quadradona, vai Um, dois, três Isso, vai Quatro, cinco, seis, sete, oito Pause Vai, chebra Quebra tudo o que ele fez Quebra tudo o que ele fez Ai, meu Deus Se machado não tá funcionando Machado de madeira não funciona Ué? É, por causa do mod Tem que pegar outro Tem que fazer um de pedra A gente tem que fazer um de pedra Vamos fazer um de pedra, vai Tá bom, vamos fazer um de pedra Deixa eu fazer uma picareta Ai, eu tô sem madeira Eu dei todas as minhas madeiras pra ele, bebê Calma aí, calma aí, calma aí Que eu vou fazer nosso machado de pedra Ah, é? Agora Calma aí, deixa eu vir aqui Tá bom Enquanto isso eu vou quebrando aqui, hein? Ai, eu quero só ver como vai ser a reação dele Toma, toma, toma Aí Daí, daí Ah, agora sim Muito mais rápido Tá Então vai As honras são suas Pode dar play aí no Natan 3, 2, 4, 9 Play Sumiu Calde controle Gente Eu tinha colocado o bloco aqui, meu Ah, gente Tá acontecendo alguma coisa comigo Por que tá acontecendo alguma coisa? Por que eu tinha colocado o bloco aqui e acabou de sumir? Natan, eu acho que você tá ficando doidinho de pedra Ah, não é possível, não é possível, gente Pode deixar, então dá esses blocos aí que eu e o bebê troca A gente vai construir Sim, tá bom A gente controle aqui, ó Isso, isso, tá bom Mas eu tava construindo Aê, agora a gente vem aqui Nossa, eu tô ficando com fome, gente Também E agora a gente precisa conseguir comida Ali tem umas ovelhinhas Tem umas ovelhas, ó Que tal eu ir lá? Posso ir lá? Pode sim Tá, vai lá, Natan Vamos lá Ai, caraca Eu vou vir aqui Vem aqui, ovelhinha Vem aqui, ovelhinha Vai, vai Caraca Caraca Ai, ai Aqui Bate, bate, bate Pause Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega aqui, pega aqui Rápido Ele não vai entender nada Meu Deus Aê Boa Agora ele não vai ver nenhuma ovelha Não vai mesmo E eu tô ficando com mais fome ainda A gente tem que ir logo Eu também tô com fome Aê Agora sim, agora sim Vai Calma 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 Vai, pode dar play Play Mata, mata, mata Ah As ovelhas sumiram Gente, gente, gente As ovelhas sumiram Como assim? Oi? Tava cheio de ovelha Aqui tinha 10 ovelhas Nossa, Natan Mas eu encontrei um monte Olha só, conseguiu ter carne? É Não, não, não É Vamos lá Vamos fazer uma fornalha Pra gente cozinhar essa carne Que eu vou morrer de fome, gente O que que tá acontecendo comigo? Natan Você tá ficando maluco, hein? Ai, eu tô precisando de comer Porque eu tô com muita fome Mas Ai, vamos fazer uma fornalha Então Natan, você tem algumas pedras? Não Ninguém fez picareta, né? Ai, eu vou ter que fazer Vocês estão mal Eu posso fazer isso pra você Você nem tem madeira, Natan Metade Ah, meu Eu acho que eu tô esquecendo das coisas Tá, vai Pode Pega aqui então a picareta pra você E aí você pega a pedra pra gente Obrigado Tá, deixa eu ir lá, vai Quebra aqui E Pause Pause Ixi Tá Vai, vamos pegar aqui as pedras Vamos cavar até ele ficar lá embaixo, hein? Calma, calma Deixa eu pegar aqui uma picareta pra mim também Cadê você? Vixe Eu tô aqui Aê, aê Calma Ai, meu Deus A gente caiu junto aqui Calma Vamos cair por a tua cair, ó Pronto Ah Ó Vou quebrar Vou pegar aqui algumas pedras E vamos deixar ele aqui nesse buraco, hein? Uhum Uhum Aí a gente tampa ele, né? Aham Aham Olha, tem até carvão aqui, hein? Eu tô ouvindo é barulho de zumbi Você tá ouvindo isso também? Eu tô Nossa Eu tô com medo Nossa senhora, hein? Pois é Edwin, ó Acho que aqui já tá muito bom, né? Já tá bom? Você pegou quantas pedras? Eu preciso de oito pra gente fazer uma fornalha Ó, agora sim Eu peguei cinco pedras Então tá, vai Eu vou pegar mais um pouquinho E aí a gente sobe Tá bom Vamos cavar mais um pouquinho pra ele Mas é pra baixo Calma Tá bom, tá bom Calma Ai meu Deus Tá, vamos lá Vamos lá Cadê você? Vamos aqui Eu tô aqui já subindo já Tá, vou subir então também Calma Tá bom Vou botar a terra E aí Ixi Agora tá difícil de subir, hein? Calma Não tampa ele não Deixa aberto Vai Agora sim Pode dar play nele Pode dar play Calma aí 3, 2, 1 Play Ah Que? Onde é que eu tô? Ah, ah Tá tudo escuro Socorro Itibing Natan Tá ficando maluco? Itibing Eu tô preso em algum canto Não tá não Usa tua picareta, ué Como é que eu vou parar aqui? Ué, Natan Você tá ficando doido Natan Gente Você tinha que entender Que eu vi Eu 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 tava Eu 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 não sei o que aconteceu Eu acho que você tava ficando maluco Natan Ó A gente já pegou todas as pedras aqui Pra fazer Uma fornária E você continuou aí Eu tô comendo Itibing Mas Eu não lembro que eu tava quebrando É Isso aqui Natan Trollamos você Ha 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 Que? Gostou da trollagem? Gente Como assim vocês me trollaram? A gente tava com um super controle E aí A gente dava pause E play você Gente Vocês Vocês não fizeram isso comigo Não 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 é possível Era só uma brincadeira Né Pra você aparecer no vídeo Ah galera Vai ter troco hein Vai ter troco hein Eu prometo Quero salve Então manda um salve pro vídeo aí Natan Que você foi trollado com sucesso por mim Pelo bebê troll Tá gravando? Estou gravando Estou gravando sim Meu Deus gente A Itibing me trollou Vai ter volta hein Vai ter volta Ah beleza Eu e o bebê troll hein Ó Mas eu não vou esquecer dele Eu não vou esquecer dele Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou E não deixa o like até aqui Deixa o like Que é bem importante Me ajuda bastante Se inscreve no canal dos dois Que está aí na descrição Se inscreve lá Beleza E eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de me seguir lá no Instagram Muito obrigada a todos que assistiram Dê tchau aí gente Tchau Tchau vídeo Valeu Falou E Tchau Vai ter troco Tchau Tchau